Eu quero saber por que tem uma camisa da Balmain andando sozinha pela Casa da Barra. Não fui eu que explanei, está em todas as redes sociais. Eu estou questionando porque eu acho justo, após vazar, a gente tem um questionamento nosso. Ah, o Bocavel! O Bocavel, o senhor e você bota uma culpa de mim, viado. É, não pode culpar toda hora uma criança, cara. Tem que arcar com a sua responsabilidade. Você bota a culpa de mim, viado. Você percebeu? Tiago! Eu me acordo hoje com a mulher de mamão ligando para eles. E eu dormindo, ele falando aqui, eu sou com morra. A cara não é que o morra faz antes. A cara não é verdadeiro, tipo assim, eu presto uma camisa, o Bocavel. Ah, velho! Come, não para! Eu prestei, eu prestei. Ela falou, eu presto uma camisa só, eu prestei. Boa, boa! Só isso, viado. E eu já perdi altos camisas dessas, menos quatro mil, viu, para você. Esse dia eu já deu um moletom, viado. Não. Conjunto, deu conjunto com a camisa. Não, velho! Sabe o bom de quem tem marca de roupa agora? Elas levam e divulgam. Tchau, tchau.